Três crianças foram baleadas num dos bairros mais tradicionais de João Pessoa, na Paraíba. Segundo os moradores, um carro preto entrou na comunidade e atirou em várias crianças que brincavam numa quadra de esportes. Três foram atingidas e estão internadas em estado grave. Uma delas, de 12 anos, foi baleada na cabeça. A polícia já sabe que os autores do crime são dois traficantes que são irmãos e moram na comunidade vizinha. Eles estão sendo procurados.